A gente não aceita mais morrer, a pele periférica é a mais barata do mercado, porra! A gente não aceita mais, não aceita mais morrer, pele periférica não aceita mais morrer não! Por que? Você já tá atuado, porra! Por que? Por que não tem caro de marginal? Quem é que define isso? A gente não aceita mais que rasgue os nossos cartazes, que caulem as nossas vozes! O que aconteceu durante a atenção? A gente chegou no mercado de São Brás, atuando mais rato do site deles, Toda hora, revistando, sendo brutos, xingamentos pesados, falando que era pra gente ir pra casa, senão a gente ia ter preso! Preso por que? Porque a gente tá se manifestando? É isso que não pode mais! É isso que a gente quer, a gente quer escalar, gente! Nossa! Programa!